Olha só, pela primeira vez conosco aqui no Flash Minas, o Wesley Safadão. E eu vou falar, que simpatia, já chegou recebendo toda a imprensa, com muito carinho. Obrigado, obrigado. Tô muito feliz. O Estado de Minas me recebendo de uma forma maravilhosa, desde a primeira vez que eu pisei no Estado. Então, assim, sempre que a gente vê no Estado de Minas é motivo de alegria. Poder mostrar o nosso trabalho, as nossas músicas e fazer sempre grandes shows. Como é receber o carinho tão intenso, não só dos mineiros, como do Brasil inteiro? Já que hoje em dia, pela mídia, você é o artista top, o número um do Brasil. Olha, realmente é um momento muito especial. A gente sabe da responsabilidade que é, né? A responsabilidade só cresce, só aumenta. As pessoas depositam uma expectativa muito grande. Mas a gente tá bem tranquilo, porque a gente continua trabalhando da forma de sempre. Sempre pensando no nosso público, tentando levar alegria, tentando fazer o melhor sempre. Eu acho que isso é muito importante. E, como você falou, em todos os lugares que a gente tá aí, em todos os estados, a gente tá sendo recebido de uma forma maravilhosa. E a única forma de retribuir tudo isso é fazendo grandes shows e superando a expectativa das pessoas. Wesley, a sua saída do grupo Garota Safada e carreira solo, essa mudança toda, o que mudou de concreto na sua vida, além do sucesso intenso? Olha, deixa eu só... Não é nem corrigir. Na verdade, muitas pessoas até pensam da forma como você falou, assim. O grupo Garota Safada, ele continua o mesmo. A banda foi fundada pela minha mãe, pelo meu tio. Garota Safada e Wesley Safadão. A gente só fez aumentar o Wesley Safadão. Tiramos o Garota Safada. Hoje o Garota Safada fica como Garota VIP, Garota White, que são dois eventos que a gente tem. E vamos ter oportunidade, se Deus quiser, de fazer muitos aqui no estado de Minas. E, tipo assim, acho que as coisas vieram acontecendo. A mudança do nome, a questão do repertório. Acertamos na música Camarote. Depois veio a música com o Marcos Bellucci. E fez com que o Brasil inteiro começasse a conhecer o Wesley. E quando começou a conhecer o Wesley Safadão, começaram a enxergar. Sou ciumento, 100% muito louco, eu tô de boa, veja só no que deu, vou pagar pra ver. E outras músicas. Parece que o Vento, que é a música nova com a Ivete. Tem a Dama e o Vagabundo, tem o Tintin. Então, todas essas músicas que nos shows, as pessoas cantam do começo ao fim. E eu sempre digo que o artista, ele é refém de música. Ele precisa ter música pra estar bem no mercado. E, graças a Deus, as músicas que a gente tá cantando, a galera tá curtindo, tá aceitando bem. Em todos os lugares que a gente vai, o povo canta. Já que você citou vários artistas, vários ritmos, como que você define o Wesley Safadão musicalmente? Olha, cara, eu defino o Wesley Safadão musicalmente como um artista alegre, um artista que busca passar mensagens positivas pras pessoas. E eu sempre digo a questão da volta por cima. Eu canto música romântica, canto música de sofrência, mas o meu ponto principal é a autoestima, é dar volta por cima. Então, eu acho que é isso que as pessoas, a pessoa tá sofrendo, mas no fundo ela não quer dizer que tá. Então, eu busco sempre músicas nesse sentido, como o camarote. Você não merece o porcento do amor que eu te dei, quer saber, palmas pra você. Agora, se está aí de camarote, eu bebendo... Então, é isso, é galera, é energia, é alegria. É um... é mais ou menos assim que me defendo. Um presente pra você, a revista do programa, revista Flash Minas, tem a Anitta na capa. E a sua matéria de hoje vai também sair na próxima edição. Bom, obrigado, obrigado, moçada. Flash Minas, um beijo, prazer. Falar com vocês aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Beijão. Quem vai beber até amanhã ser hoje? Eu vou beber até o dia. Levanta a mão! E a noite? A noite não. Joga a mão em cima! Um, e outro! Sou patrota e estourado, e essa vida é pra quem for. Eu vou da virote, eu vou da virote. E pode chamar o salvo, que hoje eu vou tomar... E aí E aí Obrigado.